Antes do vídeo começar mesmo Peraí que é hora da vingança agora, seu merda Do vídeo passado Pronto, é só isso, tchau Ok, fala o Eric Dessa vez eu vou falar com uma voz Mais bonitinha Peraí, eu tô fazendo coisa errada aqui Eu nunca fiz isso, né, pessoal? Lídio É, que massa Eu tô com estímulo, olha pra eu troco Bom, pessoal Esse vídeo passado Eu fiz acontecer uma coisinha meio ruim Mas deu certo, eu ressuscitei E a próxima vez que eu Morrer, não, ficar à noite Eu não vou morrer com aqueles mortos Eu vou me esconder naquela casinha ali E eu dormi pra marcar esse pau Mas é isso De qualquer modo Veio ali em cima De qualquer modo, deu certo Nasci bem perto da vila mesmo E consegui me salvar Agora vem aqui Bom, naquele vídeo eu fui início Não tinha nada O objetivo era só iniciar a série Eita, pega O village que não quer descer Como esse bicho chegou ali? Eu não sei Deve ser raro Se fosse cartógrafo Eu ia ter sorte Mas, bom, pessoal Preciso de notícias do vídeo Hoje eu vou tentar Em caso Reformar essa vila Porque tá patética, meu irmão Então, né Tem que ser enrolação Bora começar E pra vai acabar Mas vamos começar por essa parte Olha que merda Isso aqui tava Se eu completar aqui 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 É, deu uma melhorada Dizinho aqui Olha isso Eu ia morrendo aqui Foda-se Isso aqui é uma ponte Não vai ficar Aí, viu? Aí Aí, meu primeiro cidadão O objetivo é ser o dominado do mundo Brinks Só quero ser o prefeito aqui mesmo Ai, isso é Dura-se Seu clérigo Você toca com os mortos Sai daqui Ai, tá aqui Hum, quero ver que ele tem arão Agora que eu ia dar um Só com ele Esse lugar aqui Tá mal dissoado Pelo vídeo passado Olha aí Hum Aquela parte ali Não tem jeito não Olha, tá melhorando Quebrar aqui 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 Alguns eu tenho Até achado que eu destruí a vila Tô aí consertando Tá, aqui eu coloco dois blocos Aqui eu não tenho necessidade de ficar Tá, mano Eu destreino até Vem vários jeito Eu não brinco com o meu coração Minecraft Tá bom Como tem uns retardados Débil mental Que cai aqui Eu fiz essa situação de vida Mas percebi que eu perdi vida à toa Posso usar pra construção mais tarde O celular tá ficando quente Mas deixa Pera aí, pessoal Que eu vou dar uma improvisada aqui Já volto Não, pessoal Eu tô indo lá Fiz meus crafts Demorou um ano Minecraft travou Ai, meu Deus do céu Mas deixa Já fiquei com fome Mas deixa Não tá tão ruim Quanto o vídeo passado Ó, quebra Mas a gente vai quebrar aqui Nem sei Nem sei Nem sei Seu vídeo passado Eu simplesmente Comecei o vídeo 11 horas da manhã O celular se carregou E tem isso Fui terminar o vídeo Quatro horas da tarde E pra vocês Foi alguns Foi dois minutos Olha aí Só não te bato Porque tu acha que Pô, é o cara Que vende o mapa Lá pra Aquela dimensão 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 Não, aquele negócio Aquela mansão Zona lá Aí quando sai Merda Sai, né Porra Aí, pessoal Víde o passado O celular Estava muito atrasado O áudio Espero que Isso não ocorra Aqui E tu sai daqui Ó Agora eu vou quebrar Vai perder o design Vai evitar que Bocos Caiu aqui Esse aqui Não serve pra nada Mano Mano Tá aí Ela tá em quatro minutos Não sei se o YouTube Deixa mais de quinze Mas eu vou evitar gravar tanto Pronto E aí Muito mais bonita Não é só Dá até passar aqui Tranquiloso Curtiu Só construiu Meu filho Tá Vamos duas partes Agora vamos aquela parte Ali Sai na minha frente Porra É Doeu Quebra logo Essa parte Uita, mano Só porque eu falei Que isso Vai na mão mesmo Não quer nu Vai na mão Esse barulho de terra Quebrando Nesse barulho de terra Quebrando Leve um creep Vou deixar assim Porque eu sei Que tem um babaco Deu preso Pera aí Se ele for O cara que vem de um mapa Vai ficar preso Até um 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 Eu acho que o cartógrafo Foi o nome Hum Vamos lá Pera aí Carvalho Esse negócio Vai demorar Pronto Pessoal Acabei E adivinha quem era Adivinha Fazendeiro Fazendeiro Ladrão De novo Quem é que vai Ir lá embaixo Carra um Pode sair Quem vai pegar Um esmeralda Pra trocar Três Põe o roubo Ali da plantação De vocês E pá Volto pra casa A noite Ninguém vai mais Pra essa casa Eu aceito Quando isso aqui Ficar verde Eu vou tacar Pá aqui Tá E eu aqui também Aqui no caso Vou quebrar isso aqui Porque aqui Ah achei você Deixa Depois eu faço As trocas Se eu fizer Sai daqui Se eu fizer Duas trocas Duas trocas Pronto Tem um problema Tem um problema Duas trocas Pronto Manda Seus bichos Estão se reproduzindo É possível Peraí Pronto Zumbi a noite Aqui Se namorando Ai falando isso Não 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 Tem uma Madeira Tem Ufa Vamos aqui Não vou roubar Isso aqui Tá Pessoal Vou fazer Isso aqui Não Não está suficiente Não Eu tenho que fazer De novo Sobrou Seis madeiras Mas deixa Tem que muita coisa Melhorar ele aqui Urra Doeu Tá Aqui Na verdade Duas bastava São merda Meu irmão Tá Aqui Quebra aqui Pronto Tem mais casas Pra se proteger Vocês Vocês viram Tudo bugado Vamos deixar assim Né Pra os caras Não se complicar Mais Né Vou deixar assim Eu sou mal É Os caras Não são mal Também comigo É isso Boa Meu irmão Não Isso que vai atrapalhar Demais Esses bocões Não sabem nem andar O homem Sobrou a escada Tá Minhas madeiras Acabaram Como assim Meu irmão Deu Oito minutos Espera aí Pronto Coletei madeira Encontrei uns primos Do meu ali Na floresta Os burros Mas deixa Olha Porque eu sou burro Não Ah Tem um só Finalmente Não Um só Obrigado Tá Porta Pra um cara Tem pregui Ah Tem jeito Vamos fazer Vamos fazer Talvez Um item Nunca Pra fora Só Sai da Craft Table E volta Você Vem Tá É Muito Bom Tá Precisamos De uma Uma Prazer Quebrada É melhor Ter Do que Não Ter Do Do certinho Um Aqui Uma Ali Que Portas Outras Ilhas Uma Porta Ilhas Uma Vinha Acaba Indo Pra lá Um Aqui Um Aqui Fecha Essa Daqui Tá Fazendo o que Aí Seu Clérigo Nada Né Deixa Ver se Tem De novo Se Tivesse Essa Opção Mas Desculpa Um Um Mundo Subval Meu Matei Um Cara Só Tentando Afastar Ele Mas Deixa Tá Dando Melhorada Vamos Vem Aqui Agora O que Fui Falar Desculpa Meu Fica Vai Ficar Fim Mas Pado Bem Assim Pera Isso Que Pessoal Desculpa Estou Fazendo Bras Tempo Corte Rápido Mas Deixa Agora Tenho Consertar Esses Lugares Nostalgia Destruir Esse Lugar Esse Aqui É Outro Mundo Meu Lime Uma Versão Lá Atrás Que Não Tinha Canal Ah Isso Causou Problema Isso Causou Problema Tanto Passado Tanto Passado Vamos Lá Mano Quem É Quem é Que Fica Sem Terra No Minecraft Pelo Amor Deus Olha Meu Nível Tá Será que É O Objetivo Aqui Deixa Eu Ver É Reformar A Vila E Não Deixar Bonita Depois Eu Posso Fazer Isso Sei Lá Vamos Só Dar Uma Reformadinha Aqui Não Falei Nada Que Deixar Bonito Falei Que Reformar Um Deixa Eu Vem Opa Family Friends Family Friends Manda Ali Pra Ver Ali Meu 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 Nossa Que Eu Vi Lá Atrás Meu Meu Sei Que Se Não Suficiente Sou Bocó Pelo Amor De Deus Pelo Vem Não Vai Agu Ali Não Sei Se A Monique Tem Essa Opção Pera De Novo Pronto Pessoal Reformar Aqui A Vila Pra Vocês Verem Como É Difícil Viver Sem Par E Que Eu Tive Que Fazer Demorou Muito Acredite O Mundo Precisa De Paz Nossa Que Merda Que Merda Mano Não É Que Melhorou Muito Aí Melhor Para Minha Sua Chovendo Nessas Tempestades Não Nem Pavelado Longe Fica Bom Para Os Móveis Mas Deixa Deixa Ver Aqui Ajuda Bastante Não Se Tem Um Babac Aqui Aqui Tem Alguma Coisa Tem Probleminha Mas Deixa Não Eu Quero Essas Pedras Não É Assim Destruindo De O Can Para Reformar O Tom Vamos Ver Aqui Isso Erick Não Tem Pai Aí Não Pai Pega Um Picareta Isso Garoto Tô Parecendo Doido No meu quarto Fando Sozinho Tô Comida Avizinha Escutar Mais Deixa Vamos Lá Tô Lançando Vídeo Todos os Dias Pra Vocês Só tem Meu Primo Escrito Meus Dois Primos E Um Cara Que Eu Não Sei Quem É Mais Deixa Eu Tô Quero Acabar Essas Cargas Eu Tô Tô Toupando Espaço No Eventário Hum Três Segundos De Fome Aquela Vaquinha Ali Parece Suco Suco Lento Hum Vaquinha Oi Só Ruim Pelo Meu Deus Nunca Fui Bu Em Pelo Minecraft Pocket A Deixa Dois Coro Esse Que Eu Tive Uma Ideia Pessoal Fazer Uma Armadurizinha De Cor Para Terminar Essa De Ferra Aqui Até O Próximo Episódio Que Vai Ser As Minerações Eu Soltou No Início Não Sei Se Vai Então Essa Série Mas Dez Episódios Eu Quero Gravar No Minimo Dez Cadê No Máximo Sei Lá Pronto Minimo Tá Fica Aí Fazendeiro Arrum Os Assumes Possíveis Arqueiro Que Você Tenha Problem Coloquei Todas As Portas Sim Agora Tom Tá Na Porta Na Vida Você Tinha Fazer Uma Piada Mas Não Deu Certo É Treze Minutos Centro De Descer Pessoal Mas O Vídeo Tá Acabando Quem Liga Foda-se Cês Tem Autêntico Pra Assistir Tá Peraí De Novo Tchau Bom Pessoal Esse Foi O Vídeo Tentei Reformar Essa Vila Pra Ficar Melhor Zinha Se Vocês Gostaram Espadada No Like Meu Amigo Tentando Bater O Record De Like No Último Vídeo Vídeo 2 2 Milh 2 Milh 2 Milh 200 Não 2 Likes Mas Vão Tenta Bater 3 Pelo Menos Nesse Vídeo Por Favor Então É Isso Estou Gravando Aqui Exatamente As 10 Da Manhã Da Vídeo Vai Sair Depois Da Tarta Só Cada Edição Mas Deixa Se Você Gostou Blá 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 Deixa Se Se Like É Isso Não Não Tem Nada Vídeo 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 Vídeo